E aí pessoal, tô aqui de volta e hoje eu vou fazer uma resenha pra vocês. É um perfume que eu nunca vi ninguém fazendo nenhuma resenha desse perfume. Eu já procurei na internet, no YouTube e é muito difícil você encontrar uma resenha desse perfume. Pelo menos a minha procura foi assim. Bom, o perfume que eu tô falando pra vocês é o Dalissimo, Dalissime, do Salvador Dali, que vem nessa caixinha aqui. E aqui a gente tem a caixinha toda prateada, do lado é rosa, mas é um rosa meio prateado. Do lado tá escrito Salvador Dali. Aqui na frente a gente tem a obra de arte que foi inspirada pra eles fazerem o perfume, o frasco do perfume. O frasquinho é muito bonitinho, dá vontade de guardar e dormir com ele. O frasquinho ele é muito bonitinho, gente. Ó, dá vontade de dormir com ele, agarradinho nele. Ele é muito bonitinho. Aqui a gente tem o nariz, aqui a gente tem a boca e aqui a gente tem a base, que forma essa coluna. Aqui na base não dá pra mostrar pra vocês, mas está escrito Salvador Dali, nessa parte fosca aqui, tá? Bom, o frasco provavelmente foi inspirado numa daquelas colunas do período clássico. Parece uma coluna jônica, ou corintians. Eu não sei porque o desenho aqui tá bem diferente. Mas foi inspirado nessas colunas do período clássico. Bom, esse perfume aqui é uma versão 30ml e é um Eau de Toilette, ok? É um EDT. E o que eu tenho pra falar desse perfume? O que a gente sente desse perfume? Bom, ele é um perfume frutado, atalcado, doce. Sendo assim, tem baunilha. Esse perfume é um floral frutado. Ele foi lançado em 1994, então já é um clássico, praticamente, né? Já é um senhor. O perfumista que assina essa fragrância é o Mark Buston. E aí a gente tem as notas de saída, principalmente, que eu percebi as notas... Uma nota que eu percebi e eu nunca tinha percebido essa nota em perfume algum que tem essa nota, que tá no meu guarda-roupa. Eu nunca havia antes percebido essa nota em qualquer outro perfume. E eu percebi neste perfume aqui, que é a nota de damasco. Eu senti... Ele é bem evidente, essa nota de damasco. E logo de saída, eu sinto essa nota de damasco, bem atalcada. E essa nota de damasco, ela se mistura em notas de abacaxi, de pêssego, de ameixa. E a gente sente de cara logo aquela coisa frutal. Aquela borrifada, a primeira borrifada é frutal. Então, em seguida, que o perfume já vai começando a acalmar na pele... Acalmar não, a começar a borbulhar a química... Aí a gente entra com as notas de jasmin, lírio do vale, rosa, narciso... E aí a gente começa a sentir aquela coisa das flores. As flores estão chegando. Depois a gente tem o sândalo, o almisca, a baunilha, a fava tonka, a lixia, que eu não conhecia em perfume. E o âmbar. Então, o que eu sinto nesse perfume é o damasco na saída. Eu sinto essa nota de cítrica, de frutas, muito evidente. E eu sinto a baunilha também, muito forte nesse perfume. Não é um perfume doce, não é um perfume doce. É um perfume bem atalcadinho, mas é um atalcado confortável, é um atalcado gostoso. Projeta delicadamente. Tem uma fixação de 6 a 7 horas, pelo menos na minha pele. E é um perfume bárbaro, tranquilo, suave, fino. É um perfume que eu considero pra pessoas que não gostam de chegar chegando. Gostam de chegar igual mineirinho. E é um perfume lindo, gente. É muito bonito. E quem pediu pra eu fazer essa resenha foi uma das minhas inscritas do canal. E eu queria agradecer os pedidos de resenhas. E essa foi mais uma resenha maravilhosa. Que lindo, gente. E eu nunca tinha visto resenha, ninguém resenhado esse perfume. E eu super gostei. Na verdade, quem me indicou foi o Johnny Togneri. E eu fui lá, ele falou pra mim, olha, Xande, tem esse perfume assim, assim, assado. Eu fui no Blind, como falam, né? Às cegas. E eu super gostei desse perfume. Pena que só tenho 30ml. Mas vai durar bastante. Ok? Bom, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá um like. Quem quiser, compartilha. As minhas redes sociais eu vou deixar aqui embaixo. Meu e-mail, meu face, meu snap. Ok? E muitos beijos pra vocês. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.